Eu tava sossegado, mas fui desafiado Então agora eu tô colando pra mandar o meu recado Eu tô enferrujado e um tanto enrugado Talvez envelhecido, mas nunca estragado Como um bom vinho mais maduro, então deguste esse versado Quanto mais o tempo passa, mais me sinto esclarecido Vou cruzando gerações, expandindo as fronteiras Com ideias cristalinas pra tocar nos seus ouvidos As raízes tão bem firme, nutrindo toda parreira A terra é fértil, me oferece a vida inteira A água rega, te deixa comprometido, cê respira Se sente mais envolvido, o sol dá luz Me enche de energia, vê meus frutos Me enchem de alegria, eles se vão Pra seguir no seu caminho, o tempo passa Maturando o meu vinho O tempo não para não, nunca vai parar O tempo é assim mesmo então, deixa ele passar A vida é tão curta então, vamos aproveitar Vamos produzir, vamos festejar O tempo não para não, nunca vai parar O tempo é assim mesmo então, deixa ele passar A vida é tão curta então, vamos aproveitar Vamos produzir, vamos festejar A história eu lembro, a gente não esquece Desde moleque escutando e fazendo um rap Skate embaixo do braço, um 180 de pé Que no final de semana era um show no basquete Passava o dia conversando ali no meio frio Até de madruga não importava o frio Muito tempo se passou, cara, quem foi que viu? E hoje a piazada chama você de ti Mas não dá nada, a vida é louca e nunca para Verdade que amizades assim são muito raras Tá na cara, que a nossa sim nos deu muita sorte Hoje meu sorriso vai do sul até o norte Então vamos juntos celebrar essa reunião Tá na área, bicho, Kleber, Puga, Riga e João Tô se aboriginal da terra do pinhão Aqui não para não, não para não, não para não O tempo não para não, nunca vai parar O tempo é assim mesmo então, deixa ele passar A vida é tão curta então, vamos aproveitar Vamos produzir, vamos festejar O tempo não para não, nunca vai parar O tempo é assim mesmo então, deixa ele passar A vida é tão curta então, vamos aproveitar Vamos produzir, vamos festejar É melhor, tipo whisky envelhecido Quarenta anos, juntou os covados e os amigos De mil e ano agora escuta que é Juanito Que tá falando em casa ou alguém tenha esquecido É em madeira dozeaba, isso é firmeza E desculpa as noites que é só a fiasqueira Mas naquele dia nós rachamos o bico Foi engraçado, mas sinistro, é? Então beleza, e o relógio rodando O mundo tá girando O que acontece é que tá todo mundo pirando E vida que segue, o jogo nunca acaba Lá vem tempestade quando o céu desaba E quando lá fora a coisa tá complicada Escudos mano que vem com rimas pesadas E vai ter batucada, missa de ação de graça Tequila e cerveja e outras milongas, mas... O tempo não para não, nunca vai parar O tempo é assim mesmo então, deixe ele passar A vida é tão curta então, vamos aproveitar Vamos produzir, vamos festejar O tempo não para não, nunca vai parar O tempo é assim mesmo então, deixa ele passar A vida é tão curta então, vamos aproveitar Vamos produzir, vamos festejar Cres tenho longos anos curtos que me deixa meio engordo Pensamentos meus, tantos que eu não escuto As vezes eu discuto, comigo sempre é uma luta Nessa vida que me bate com verdade absoluta É isso mesmo, truta, cansado de disputa Com esses co-de-puta que tem uma má conduta É sempre desse jeito que desculpa, mas fajuta De casa pra labuta, a vida é sempre bruta Faz tempo que eu ando, procurando tempo E quando eu perco o tempo, fico louco e xingamento Porque o tempo é curto e eu curto o momento Busco adiantamento e afasto os lazarentos Vou como o vento, é a ideia que eu sustento Depois de muito tempo a gente tem que tomar atento Parece ser marrento, mas nunca fico isento Só que nunca me arrependo das coisas que eu tento O tempo não para não, nunca vai parar O tempo é assim mesmo então, deixa ele passar A vida é tão curta então, vamos aproveitar Vamos produzir, vamos festejar O tempo não para não, nunca vai parar O tempo é assim mesmo então, deixa ele passar A vida é tão curta então, vamos aproveitar Vamos produzir, vamos festejar E aí vai, vai, vai E aí mesmo, quando ele tem uma banha Esse foi, ê, esse foi E esse nunca vai para não Quem acha que vai parar esse louco aqui não tá ligado, mano Ah, caralho, quem é que vai parar o dozeava nunca na vida, velho? Eu não sei quando a gente tiver assim, tipo, a uns sete metros Pessoa, merece Tchau